A Igreja do Porto Procurarei acolher a bênção que constituiu para nós a missão 2010, a visita do Papa Bento XVI à nossa cidade, a vivência do ano da fé e tantos outros sinais presentes e impressos no coração disponível e generoso de mais de 2 milhões de habitantes que nós somos na nossa terra. Nesta bela e nobre história da Diocese do Porto, esteve sempre presente uma plena inserção na terra que habitamos e na sociedade que somos. Saúdo as excelentíssimas autoridades presentes aos seus mais diferentes níveis. O diálogo será timbre do meu viver e caminho do meu encontro com todos. O serviço da vida, a procura do bem comum, o valor da dignidade humana, o respeito pela liberdade e o esforço da coesão social serão entre tantos outros espaço de encontro entre nós e caminho de vida felizes para as gentes da nossa terra. Que não haja entre nós nenhum momento em que o bem comum seja proibido ou não seja procurado. Sejamos ousados, criativos e decididos sempre, mas sobretudo quando e onde estiverem em causa os frágeis, os pobres e os que sofrem. Esses devem ser os primeiros, porque os pobres não podem esperar.